Não consigo me encaixar, sozinha eu sempre estou Eu não tenho amigos, ninguém me notou Se eu mostrasse como eu sou Se pudessem ver, que sou bem mais do que mostrei Iriam entender Invisível sim, sou sempre assim Uma dor em meio ao mar Invisível sim, eu sou assim Estou em nenhum lugar E na minha foto Sei que vai constar E essa é a imagem De quem só vai fracassar Meu livro está em Bram Bram Ninguém quer assinar Se não tenho importância Ninguém vai se lembrar Invisível sim, sou sempre assim Uma dor em meio ao mar Invisível sim, eu sou assim Estou em nenhum lugar E aí E aí E aí E aí